Vamos viver a vida assim feliz E só se divertir Depende só de você, só de você Depende só de você, só de você Você mexeu comigo logo quando vi você Foi só falar contigo e não pôde me conter Aos poucos fui sentindo algo aqui em mim crescer Foi aí que eu parei pra perceber e ver Trago pra você algo mais do que amizade Tenho pra você carinho e felicidade Depende só de você, só de você 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 Quero além de ser amigo, gostar de você Posso lhe fazer feliz e até muito mais Quando a gente ama, é só deixar fluir Viver a vida assim feliz e só se divertir Trago pra você algo mais do que amizade Tenho pra você carinho e felicidade Eu tenho só de você, só de você Depende só de você Só de você Depende só de você Depende só de você Depende só de você Depende só de você Só de você Depende só de você